Qual que é o primeiro passo para sair das dívidas? Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo, inclusive eu vou te mostrar aqui nesse vídeo um relato bem legal, comprovando isso aqui que eu vou te explicar. Só antes disso, se você não faz parte ainda do nosso grupo de WhatsApp, tem um link aqui abaixo, o primeiro link na descrição, para você receber conteúdos exclusivos sobre poder mental, prosperidade, a gente vai conversar exclusivamente alguns conteúdos exclusivos mesmo, conteúdos que não são postados nem aqui, nem no Instagram, apenas em um grupo de WhatsApp. Então, se fizer sentido para você, se você quer esse tipo de conteúdo e gratuito, clica no link aqui abaixo. Se eu fosse um educador financeiro, eu diria, gaste menos do que você ganha, faça isso, aquilo, e claro, essas são coisas importantes, com certeza. Mas é que o que eu quero realmente conversar aqui com você é, como você está aqui, você sabe muito bem que tudo começa na sua mente, especificamente a questão financeira começa na mente. Então, as dívidas também começam na mente. Olha só, a dívida começa na mente. O primeiro passo para você se livrar das dívidas é, mesmo enquanto está com as dívidas, estar tranquilo. Estar tranquilo. Não estar desesperado, não estar, sabe, arrancando os cabelos, não estar nessa situação. Por quê? Por que isso é importante? É o seguinte, o princípio por trás de tudo que a gente conversa aqui é, aquilo que você acredita acontece, tudo aquilo que você manda volta, enfim. Então, se você está, qual que é a situação, vou imaginar, qual que é a situação tradicional, a situação normal de quem está com dívidas? É ficar desesperado, é ficar sem dormir, é coisa do tipo. Se você está o oposto disso, se você está tranquilo, que sinal você está mandando para a sua mente? Normalmente, quem está em dívida não está tranquilo. Qual o sinal que você está mandando? De que está tudo bem. E se está tudo bem, aqui as coisas vão estar tudo bem também fisicamente. Você vai ver as coisas tudo bem. Se você está ouvindo isso aqui pela primeira vez, pode não fazer sentido. E é claro, tá gente? Quando eu falo isso, não quer dizer, ah, então quer dizer que você não vai precisar trabalhar, que você não vai precisar fazer isso. Não é isso. É óbvio que não. Por isso que eu estou dizendo aqui que é o primeiro passo. A partir desse primeiro passo, a coisa acontece de algum jeito. Ou acontece de um jeito milagroso de ser perdoado, alguém pagar alguma coisa. Ou vem um dinheiro inesperado. Enfim, alguma coisa acontece. E para mostrar para você como que isso realmente acontece, eu quero deixar aqui para você agora um relato. do Carlos, que inclusive trabalha junto aqui comigo agora. E quando ele mandou, eu acho que a gente estava começando a trabalhar junto, se não me engano. Ele já acompanha aqui o canal há algum tempo. E ele tinha um relato exatamente sobre essa questão das dívidas. E ele mandou um áudio no WhatsApp, falando exatamente a experiência que ele teve. Dá uma olhadinha aqui para você ver como que isso realmente faz sentido. Olha só. Fabrício, amigão, eu quero gravar em áudio, mas depois pode ser até em vídeo. É mais um depoimento que os áudios funcionam mesmo, né? Eu estou ouvindo agora o áudio de crenças fortalecedoras sobre dinheiro, né? E com bastante sentimento, eu ouço todo o áudio, mas é especial aquela parte, porque você fica tão feliz de pagar todas as suas contas em dia. E olha só, cara, você sabe, eu já contei minha situação, mas hoje eu considero uma outra mentalidade, então eu estou vislumbrando o futuro quando todas as contas estarão pagas. E, por exemplo, eu tinha uma dívida aqui, que ela já estava beirando os 40 mil reais. 40 mil reais com juros, multa e correção, né? Ela estava aberta desde, quer ver, 2015, alguns vencimentos, 2015 e 2016. Ela é quase 10 mil, ela é 9 mil e 800, mais ou menos. E com a correção, estávamos 40 mil. E uma empresa me ligou, que agora, eu até achei que era piada, e não era piada. Ela falou, não, nós vamos com o Black Friday aqui, se você quitar a sua dívida, até sexta-feira, nós vamos tirar todas as multas e juros, e vamos te dar 95% de desconto. Tirar todas as multas e juros, e dar 95% de desconto. Ou seja, uma dívida que era 40 mil, e o que valor de face era 9,800, eu vou pagar 488 reais, cara. Eu não acreditei não, entendeu? Então é o seguinte, eu vou até te mandar esse boleto aqui, e tem outros Black Friday que eu estou negociando aqui, porque, quem sabe, até o final do ano, eu estou lendo essas dívidas só com Black Friday, entendeu? Valeu, meu amigo. Foge, abraço. Muito bacana, né? Então, é somente para mostrar para você que realmente funciona. Tem N outros relatos aqui, em vários vídeos, que comprovam isso aqui que eu falo para você, mas, só mais uma comprovação aqui de que realmente esse é o primeiro passo. A partir daí, todas as outras coisas, os outros passos que forem precisos, vão acontecer de alguma forma, tá? Como eu disse aqui, dinheiro inesperado, trabalho inesperado, alguma coisa. assim desse tipo. Beleza? E como que você pode conseguir isso mais facilmente, né? Porque falar para você ficar tranquilo em uma situação como essa não é tão simples. Aí eu sugiro para você que ouça a principal reprogramação nesse sentido, que é Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Vou deixar um link aqui abaixo se você não conhece ainda também, para você conhecer, tá? Então, aqui vai ter esses dois links para você entrar no grupo, receber conteúdo exclusivo e também o link dessa reprogramação. inclusive essa reprogramação se você quiser, você pode baixar ela gratuitamente também. Beleza? Fez sentido aqui essa conversa? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você está pensando. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.